Outra vez o que me resta é deixar para depois O seu rosto no retrato não me deu outra opção Quando eu pensava tudo certo entre nós dois Palavras foram ditas e acabaram com a ilusão Palavras me fizeram calar, eu sempre demorei para entender Palavras me fizeram calar e o tempo não me deixe esquecer Deixei a luz acesa para tentar me adaptar E quando olhei para o lado eu não pude mais te ver E as fotos no armário me fizeram relembrar De todas as palavras que ouvi você dizer Palavras me fizeram calar, eu sempre demorei para entender Palavras me fizeram calar e o tempo não me deixe esquecer Palavras me fizeram calar, eu sempre demorei para entender Palavras me fizeram calar e o tempo Palavras me fizeram calar e o tempo não me deixe esquecer